Mercedes AMG GT Coupé 4Matic Plus é a segunda geração da AMG GT, a primeira veio lá 2014, 2015, né? Como sucessora da SLS, mas de categoria abaixo, né? A Mercedes SLS era mais comparado com o 911 Turbo, vai, que a gente pode pensar o Porsche 911 Turbo, e a AMG GT mais pros carreira S, GTS, dependendo da versão, até chegar... Meio que pegou toda a gama, vai, até chegar ao GT2 RS, comparando com a GT Black Series, né? Agora muda um pouco essa segunda geração, dá a impressão que ela vai pegar toda a linha desde... Como é que agora dizem, né? Mas é aquele negócio que eu falei, cuidado com especulação, tem muita gente que mente, os caras mudam a coisa de última hora e tal. O 718, o sucessor do 718, né? O Caimã e o Boxer, diz que vai ser elétrico. Não vai ser 100% elétrico, tá? Vai ter mudanças aí, mas que seja, que não fosse, vai... 100% elétrico. Porque a Mercedes... Aqui ela anunciou o que que é? A versão 5.5 e a 6.3, não é isso? Tá, vai ter a versão 43, ela já confirmou, assim como na SL. Eu vou deixar até um card aqui em cima à direita, Mercedes SL 43 AMG. Esse que eu falei pra você clicar no card é um briefing, né? Que eu falei aqui. E eu vou deixar um outro card aqui, que a gente gravou o NBcast falando da versão 43, 5.5 e 6.3, né? A versão 43, 4 cilindros, 6.0 turbo, né? Vai ter aquela turbininha elétrica, tecnologia de Fórmula 1 aí, em que a Porsche vai pôr, estão falando já do 911 Turbo S, do 992, do Mark II, né? Falando nisso, a Porsche deve ter meio que finalizado já a geração 992 Mark I. Tinha uma especulação, por exemplo, tô gravando agora dia 20 de agosto. Tinha uma especulação que seria nos próximos dias, ou setembro, a geração Mark II. Mas dizem que dá pra esticar um pouquinho até março, vamos ver aí. Mas nos próximos tempos, o ST era a versão final, aí dá uma olhada até no vídeo aí do ST que eu falei, fiz umas brincadeiras lá, né? Mas aqui, então, ela anunciou a versão 5.5 e 6.3. A 43 vai existir eventualmente, assim como vai existir a versão, provavelmente, essa não confirmada. A 43 a Mercedes confirmou, mas a 6.3 e Performance, né? Que é o motor que tá na S, na Fordor mesmo. GT 63, SE Performance, fala desse nome, aliás, GT 63, né? Como eu falei aqui pra vocês, eu gravo uns vídeos lá pra Pirovani, e lá nesse momento, a gente tem a MG GTR, e a gente tem uma... Duas GTR estão lá, e tem uma GT 63 S e a Fordor, né? E quando tá na loja, alguém pergunta, né? Ah, a MG GT, né? A Mercedes GT, eles falam, né? Pessoal, de maneira geral. Eu falei, qual delas, né? O pessoal fala a 63. Quando é a 63, a gente já sabe que é a Fordor, né? Porque quando é a verdinha, a GTR, o pessoal já fala a R lá, aquela verde, ah, tá bom. Agora, hoje depende, né? A GT 63, agora, você pode falar tanto na versão Coupé ou na versão Fordor, né? Aliás, essa é uma das diferenças que eu vou falar também. Agora virou quatro lugares, dois mais dois, né? Então, a gente tem a versão 5.5 e a 6.3 nesse momento. Talvez fazer um paralelo à MG GT 5.5, seria a sucessora da MG GT, da primeira geração, e a 6.3 seria a sucessora da MG GTS, certo? Não, porque vai existir a 43, então vai ter uma abaixo ainda. E a 5.5, ela tá com a potência da MG GT Roadster, da primeira geração, e a 6.3 tá com a potência da MG GTR, né? 585 cavalos, a gente vai falar mais sobre, né? Então, tem essa questão da nomenclatura, e é padrão Mercedes, né? Então, vai zonear, vai confundir. É o que eu falo, as próximas gerações, que for pegar, você que tá vendo aí, você tá acompanhando, você tem esse privilégio de ver o que tá acontecendo, mas vai zonear tudo, velho, pra você explicar isso. Ah, qual, que é a primeira geração da MG GT ou a segunda? Porque na segunda era 4 pessoas, né? Ah, depende, mas não é a Fordor? Não, não. Era a Fordor, são 4 portas, leva 4 pessoas, porque tem a Coupé na Mark II, né? Vai ser muito engraçado a discussão, vai ser tipo essas discussões infinitas que tem nos Porsches 911, né? Mas, referente à questão do visual, o que vocês acharam aí, né? Eu achei lindo o carro, eu, sinceramente, de coração, assim, eu acho que foi um, de design, um substituto muito bem feito. Sabe quando o substituto faz muito bem, em comparação ao anterior, é algo que eu não gosto da geração 992. Claro que o 992 é um excelente carro, 911, né? Mas eu não gosto do visual, seja do carreira, versão GTS, com os para-choques Sport Design, seja o Turbo, GT3, GT3 ES, pra mim, é uma opinião visual, é uma opinião minha visual. A frente é uma mais feia que a outra, os caras não conseguiram, na minha percepção, como entusiasta, e o visual, o carro é excelente. A traseira já me agrada desde o início, eu falei, sabe que diferente, se essa traseira eu... No início eu falei, nossa, é diferente, mas eu comecei a gostar, hoje eu acho muito bonita a traseira dos próprios carreiras, mesmo o 992, né? Tem gente que tem birra, mas eu acho bacana, né? E agora, nessa geração da MG GT, essa 2024, dá a impressão que vai invadir tudo, tudo, então, como eu falei, né? Desde os 718 4 cilindros, e provavelmente a linha 911 inteira, né? Então eu fiquei até pensando, porque assim, e aí, não vai ter mais a MG GTS? Será que vai existir a GTR? Provavelmente vai existir uma Black Series. E a GTC? E a GTR Pro? Aquela confusão da Mercedes, é um pouco incógnita, mas eu acho que não vai existir tanta versão assim, tá? Talvez tenha, como eu falei, uma 43, a minha 3S e Performance, uma GTR e talvez a Black Series, eu não sei se vai ter tantas derivações ainda, a minha Mercedes tinha falado, na verdade, que a SL, a MG GT talvez, vai, eu acho que é mais a SL, ia substituir a MG GT, ia ser um carro só, a MG GT ia se juntar com uma SL, ia ser um carro só, né? Mas não foi isso que foi feito, né? Acabou tendo a SL e a MG GT, né? Sendo a SL com capota de lona, aliás, a volta da porcaria da capota de lona, e a Coupé, a MG GT. Será que vai existir uma SL com capota rígida? Acho que não, acho que a única vez que ela fez essa cagada imensa foi na SL 65 Black Series, que eu odeio esse carro, vou deixar um card aqui, se você não viu o vídeo sobre. É uma SL que não é capota, o carro parece muito ruim aquele carro, mas vê lá o vídeo. Mas será que vai ter uma MG GT conversível? Então, cara, não deveria, né? Mas sendo Mercedes, porque teoricamente a MG GT conversível é a SL, o chassi é da SL, tudo é da SL. Questão que provavelmente a SL vai ser um carro mais confortável que a MG GT aqui, de maneira geral. Na verdade, eventualmente vai surgir algum comparativo, então o pessoal vai acabar comparando os dois aí, né? Então aí você olha o visual voltando na MG GT, cara, essa frente aí, que lembra exatamente a da Black Series, eu achei muito bonito, mas esses faróis mais de BMW Z4, eu acho muito bizarro isso. A traseira lembra um pouco dos 911 turbo, somente se você pede o... Se você não pede, aliás, no 911, se você não pede o Sport Exhaust, que tem aqueles quatro escape quadrado, que eu acho horrível, e na minha opinião, tem pessoas que pediram aqui no Brasil, que isso é uma tremenda cagada, porque os escapes quadrados, que eu acho horrível, não tem harmonia design na minha percepção, mas se você gosta, seja feliz. Eu acho que o turbo com o Sport Exhaust, que são duas saídas, uma de cada lado, eu acho absurdamente mais bonito que a de quatro saídas, né? Então como eu falei, um pouco da Z4, trazendo um pouco o 911 turbo. Pneus agora são Pilot Sport 5S, é um pneu novo aí, como eu falei, é mesmo chassi da SL, mas eu achei o visual incrível. Freios de carbono e cerâmica são opcionais, vai ter o AMG Active Ride Control, aquele sistema anti-rolagem, é um sistema hidráulico, mas vai ter uma assistência elétrica aí. Aquele negócio, quando a Bentley usa isso, acho que a BMW está usando isso na X... A BMW acho que é motor elétrico só. Quando você faz a curva para a direita, o seu corpo tende a ir para a esquerda, qual que é a ideia? Vai ter a rolagem, então os motores nas rodas de fora, o sistema hidráulico, ele vai compensar, vai endurecer a suspensão e vai levantar, então você não vai ter a rolagem consequente. Tem muito carro que faz isso hoje, vai entrar em um dos maiores exemplos. Roda traseira estressante, agora é de série, vira 2.5 graus até 100 km por hora, vira no sentido oposto, acima disso vira na mesma digestão, que as da frente. Falando nisso, eu estava vendo um vídeo, quando eu gravo um carro desse aqui para vocês, para dar uma opinião sobre, e pegar algumas coisas, eu sempre, não só leio o pré-ébilo, mas eu gosto de ver os vídeos, tipo Shimi, Carwall, Remove Before Race, Raj, o Thomas do Auto Gefu, e às vezes alguns outros vídeos, Auto Trader, Top Gear, que eu gosto de catar, até nessas, se você tem um pouco de conhecimento de inglês, você vai achar um monte de erro, se você prestar atenção, em todos esses vídeos. Mas não tem problema, um reviewer, tipo a gente mesmo, e eu estou, como fala, perdão em público, às vezes acontece, a gente está com a coisa na cabeça, a gente está testando um carro, e a gente fala, esse carro tem motor tal, às vezes não há amigos por carros lá, cara, você sabe que o carro, por exemplo, tem 500 cavalos, mas por um dia você fala 400, mas você sabe que é 500, mas não é nem nervosismo, mas aí você está com a cabeça em alguma coisa, fala uma coisa pensando em outra, até no, acho que no último, qual foi o Talk Around aí, que eu encontrei as duas, o Civic Type R, até o comento, eu falei 200 cavalos, aí quando eu fui editar o vídeo, eu falei, que 200 cavalos, cara, é 300, burro, mas é coisa que você está pensando em outra coisa, na hora não tem como explicar, mas, um reviewer, tipo a gente, o pessoal de fora, não tem problema nós, que a gente está passando uma informação, que a gente aprendeu e está lendo sobre, agora o que é foda, foi ouvir, no vídeo da Carwall, um engenheiro de produto da Mercedes AMG, que é o tal de Matéas lá, que ele estava falando da roda traseira estressante desse carro, que esse carro é uma herança da GT Black Series, que ela tem roda traseira estressante, não tem roda traseira estressante da AMG GT Black Series, é um cara de produto, ele não pode falar nisso, e eu achei isso meio absurdo, até complementa a AMG GT, a AMG GT, a AMG GT, tem roda traseira estressante, assim como a GT Pro, a Black Series, até no press release, se você procurar a Mercedes, fala, né, ela tem o negócio do torque vectoring, mas ela não tem roda traseira estressante, que ela falou que, a asa tem tanto, até eu comento, acho que no episódio do Amigos por Caos, que o Gravilã é na pitch, lá na Black Series, o downforce é tanto da asa, tem até uma, uma, o jeito que, fixa a asa no chassi, é tanto downforce, que eles falam que a roda traseira estressante, teria que ter um reforço estrutural muito maior, e atrapalharia, até a GTR tem roda traseira estressante, que surgiu na Mercedes, foi na AMG GT, roda traseira estressante, né, e não tem na Black Series, e é engraçado, você ver o engenheiro, uma coisa é o Matt da Carwall, errar, como eu falei, Chimie, nossa, tal, mas o cara de produto, até eu fiquei surpreso, porque o alemão, ele é muito correto, para muita coisa, né, e eu acabei lembrando algumas coisas de amigos mecânicos, e de reviewers lá de fora, que eles falam que os alemães, hoje, não são mais os mesmos, de década passada, tipo, isso é uma outra geração, então, aquela resistência alemã, aquele negócio, não, que alemão é foda, sabe construir carro? É alemão, até aquela brincadeira dos tontos porcheiros, que fala, carro é Porsche, nossa, dá uma vergonha, dá uma vergonha ler, eu ouvi isso de amigos, aí eu falei, é, Porsche até caiu o painel da porta do 992, né, eu vou a peça, eu começo a soltar painel, e tal, é muito bom isso, né, eu já mandei pra alguns amigos, é que eu não posso fazer isso publicamente, né, que é chato também, o carro não é meu, mas, então, mudou um pouco o padrão, mas eu fiquei surpreso que não tinha ninguém na Mercedes nos batidores, porque assim, se eu tô gravando um vídeo desse, eu sou da Mercedes, né, aí eu tô lá junto com o reviewer, tem que ter um cara da Mercedes atrás da câmera, reparando em tudo que eu tô falando, se eu não tô falando besteira, e eu fiquei surpreso que passou isso, o Meta Carval não reparar na hora, não tem problema, se bem que eu provavelmente eu reparo, quando eu tô conversando com alguém, mesmo em outro idioma, acho que o nível de concentração é maior ainda, né, então eu fico mais fixo, que eu tenho que prestar muita atenção, o inglês, mas você presta mais atenção na pessoa, que eu falei, eu não posso pedir pro cara repetir, eu fico prestando mais atenção, então o estresse é maior, mas provavelmente na hora, se eu fosse no Meta, eu falei, mas a MG, eu ia falar pro cara, mas a MG GT não tem rola traseira interessante, a Black Series, eu queria ver a cara do engenheiro, se eu falasse isso, né, mas é que é engraçado, que eu falei, ixi, agora entendi porque que a Mercedes do Brasil tá perdida em outra galáxia, mas assim, mas eu gostei do visual, então é o seguinte, a questão do visual da MG GT, eu achei que fez muito bem, apesar do farol da Z4 lá na frente, né, o pessoal fala que até lembra um pouco BRZ, e o GR86, né, lembra um pouco também, é que chega uma hora que não tem muito o que fazer, né, meu, então, e eu gostei muito da harmonia de design desse cara, achei que como sucessor, a MG GT quando lançou a primeira geração, eu olhei meio assim, eu falei, puta, eu prefiro a SLS, vai, aí depois de ter andado, eu falei, nossa, esse carro é muito melhor que a SLS, tá maluco, aí depois eu fui pegando no Ghost, teve facelift, full LED, eu falei, não, agora eu acho um carro bonito, e agora eu achei, só de imagem, eu achei que os caras mandaram muito a ver, né, então, a questão de proporção visual, né, o carro ganhou de tamanho, né, então, ele é 18 centímetros mais comprido, o entre-eixos foi 7 centímetros maior agora, né, tem um pacote aerodinâmico, você ganha asa lá no fundo, agora você tem um lifting system, olha, que não tinha, você tinha um negócio que levantava na MGGTR, uma asinha na frente que ele recolhia assim, né, mas agora tem lifting system, que levanta até 3 centímetros, rodas 20 de série, 21 são opcionais aí, o carro pesa 1.970 quilos, são 235 quilos, mais pesado que a primeira geração da MGGT, tem alguns motivos, isso envolve as novidades desse carro, né, uma delas que agora é 4Matic Plus, então a tração, a gente fala que é 4x4, existe uma diferença de tração integral que não desliga, e tem a 4x4, né, você consegue desligar o diferencial, então você consegue desligar o eixo traseiro, vira só tração traseira, é isso, né, como na E63, C63 agora, né, acho que é isso, nem precisa ser, A3 AS faz isso, que seja, então, o 4Matic Plus é isso, então significa, agora tem tração em 4x4, então você tem mais peso, a questão do câmbio também, né, o câmbio na primeira geração é o câmbio de dupla embreagem de 7 marchas, que é montada, era montada, é, né, montada na primeira geração no eixo traseiro, agora o câmbio foi pra frente, e é de 9 marchas, e é multi-clutch, é câmbio de múltiplas embreagens, né, a Mercedes fala que teve que colocar o câmbio de multi-clutch, porque, múltiplas embreagens, por conta do 4Matic, o sistema pra aguentar o tranco, e consequentemente ele é mais pesado também, né, então, você tem já aí duas questões, então, então você tem, porque que o carro pesa 325 quilos a mais, a 1.970 quilos, por conta do 4Matic Plus, por conta do câmbio, agora o carro cresceu também, porque você tem o opcional de poder levar mais duas pessoas, ou um cargo area maior lá, né, um espaço maior pra levar a tranqueira, você vê que o porta-mala desse carro é muito grande, você viu o tamanho do porta-mala? Cara, é um negócio inacreditável, assim, são 250 litros, né, putz, grila, eu fiquei impressionado, essa questão do tamanho, eu nunca vi um GT assim, com o tamanho porta-mala, e eu já acho que o 911 Turbo já tem um porta-mala razoável, mas esse carro tem muito mais, né, bom, no interior do carro, aquele é um sistema, é uma SL Coupé, entendeu, então, ele tem o sistema Burmaster, eles dizem que aqui é meio de série, mas provavelmente na 5.5, é que os carros exibidos pra galera é a 6.3, então eles exploram mais a versão 6.3 do que a 5.5, né, então na 6.3 estão falando que estão vindo de série o Burmaster, tem os modos Slippery lá, o Slippery seria o modo de chuva, né, o Comfort Sport, Sport Plus, Race Individual, que eu configurava, eu tenho a tela lá do meio de 12.8 polegadas, a central, que já estão falando que é ultrapassada, que é da classe E nova, é mais rápida, mais responsiva, eu falei, parabéns Mercedes, porque ela lançou agora a MGT, que é o carro 2024, que já tem a central ultrapassada, e já ela até falava, acho que eu até comentei no vídeo lá, do Amigos por causa da Napit Stop, que o pessoal falou, ah, o painel da MGT Black Series é meu ultrapassado, sim, porque é o painel da, quando lançou a MGT, 2014, 2015, e o carro é 2022, 2023, os caras não vão mudar todo o painel, mas é aquela preguiça, sabe, da Mercedes, que eu vejo, que eu falei da Aston Martin, do Valur, aí eu falei, ah, e tenha dó, cara, você lança um negócio que é câmbio manual, que custa mais de milhão de libra, e você manda uma central de DB11, meu, puta que pariu, então você percebe, eu da classe E mais atualizada, então isso é uma vergonha alheia, porque eu falei, nossa, como é que os caras vão atualizar isso, mas a tela grandona lá, com os modos, duas telas, a principal painel lá também, com os instrumentos e tudo mais, até agora o teto solar, como opcional, não tinha antes, eu espero que tenham melhorado o AMG Performance Steering, com aqueles acabamentos, os botões lá, os goggles, porque você olha, olha as que tem lá na loja, todas são assim, a AMG GTR, o facelift dela, quando ela vira full LED, ela tem o volante Performance Steering, com os goggles, que são aqueles seletores, e a 4Door tem também, só que cara, juro para você, se você tiver a oportunidade, toque nisso, é medíocre o acabamento daquilo, acabamento de palio, de uno, é um negócio plástico, que você aperta, faz barulho, parece que o negócio vai sair na tua mão, aquilo eu sempre achei uma vergonha, eu falei, nossa, mas no topo da Mercedes, no sedã executivo, vou ter um acabamento bosta desse cara, sabe, e eu, eu acho bonito a desenho do volante, mas eu já falei aqui algumas vezes, eu acho que a Ferrari faz isso divinamente, se bem que ela acha que ela tem cagada, nas últimas tempos, a Y22, 96, SF90, eu acho que na Roma também, quando ela colocou os negócios de touch, no volante, que é uma merda, mas antes, vou pensar até a 488, F8 eu acho, mas na Ferrari depois se acostuma, é tudo intuitivo, sabe, onde estão todos os botões, então você não precisa olhar para o volante, qual que dá a seta, qual que dá o esguicho, é tudo intuitivo, a Porsche também tem feito isso, ainda mesmo no RS, no GT3 RS, você vê que tem uns goggles lá, mas cara, o cara que está correndo, ele sabe, aqui é o diferencial, tem que mexer aqui, o cara não precisa tirar o olho, peraí, talvez nas primeiras voltas, que o cara está acostumando, mas depois, porque os goggles na Porsche, e na Ferrari, eles são fixos, as funções não mudam, agora na Mercedes muda, mesmo na primeira geração, quando vira o facelift, que eu falei, que vira os performance stereo, porque você aperta os goggles, eles mudam a função, nesse aqui continuaram, cara, é uma bosta, porque você tem que tirar o olho, da rodovia, para poder mudar a função, isso é uma bosta, velho, a Mercedes quis fazer um negócio, mais refinado, mas eu acho que é o pior tipo de sistema, que tem, porque você está dirigindo, como é que aciona a câmera traseira, você tem que apertar nos goggles aqui, aí apertar, você seleciona, e você aperta para ativar, aí eu quero que, a válvula do escape fica aberta, você pode mexer aqui, nessa geração que a gente tem aqui, você consegue mexer no meio, mas também você tem que olhar também, e é muito bosta, velho, isso, então, eu acho o desenho bonito, da MG Performance Stereo, mas eu acho que a Mercedes colocou, muita função, é tipo o volante do Ford GT, nossa, uma merda também, os caras colocam muita informação, tem que ser coisas objetivas, intuitivas, sabe, se você está dirigindo, você não pode tirar os olhos da via, principalmente se está mudando, porque você vai tirar, cara, se você tira os olhos, é cagada, uma coisa é, sei lá, o painel que está na tua altura, e você vê pela sua visão panorâmica, se está vindo, se o cara da frente está freando, outra coisa é você abaixar, que você não consegue aqui, mas isso é uma opinião, mas ainda no interior, você tem a opção do banco normal, ou banco esportivo mesmo, você tem banco de massagem, então aquela questão que a gente fala, pô, na MGT que nem na Fordor tem banco de massagem, cara, isso é praticamente uma S Coupé esportiva, a própria traseira lembra um pouco da S, um trecho lá final, estou lembrando agora da Mercedes, que ela não consegue nem trazer a S no Brasil, então, ah cara, Mercedes do Brasil, vou reclamar sempre, porque a quantidade de S, que tem dessa última independente, cara, cadê a S nova, cadê a SL nova, cadê a E-Performance, a GT 63 E-Performance, cadê a C63, ela nem traga a minha C63, se alguém da Mercedes estiver vendo, não traga, porque a Mercedes mesmo já anunciou, que vai montar com o motor V8, voltar com o motor V8 na C63, cara, eu acho uma canalice isso, de, cagou tanto regra, vai ser quatro cilindros, que agora vai ter que ser, daqui a pouco volta com o V8, puta que pariu, velho, ou seja, você quer muito a C63, tomara que a Mercedes não traga, aliás, eu não sei se a Mercedes está quebrando, aqui no Brasil, eu não sei o que acontece, você está fechando muitos concessionários, depois que você parou da Mercedes, caminhões lá, de carros, nossa, só merda, velho, os carros custando uma fortuna, muito ruim, meu, os carros são muito ruins, sabem quem está acima, estão perdendo, muito mercado, porque assim, hoje, vamos lá, na classe S, o que tem hoje? Audi, nem vou falar da Audi, a Q5 é a vergonha alheia, aí o A8 esquece, quem está nadando sozinho de braçada, é a BMW com a série 7, 7, 4, 5 LE, que talvez vai virar 750 LE, eu lembro que ela trouxe 500 e poucos mil reais, agora deve estar uns 700, que o preço mudou e tal, a BMW dá risada na cara das outras, eu não gosto da administração da BMW do Brasil, acho muito ruim para muita coisa, mas, por mais que eu acho que seja zoneada também, mas os caras sabem trazer produto, e traz os produtos, então, às vezes eu acompanho o pessoal da loja BMW da Austin, Grand Brasil, que mais, agulhas negras, eu vejo os carros chegando da galera, eu falei, puta, que legal, estão trazendo a X, ah, vai vir a XM, ui, os caras trouxeram o i4, e aí você fica surpreso, assim, caramba, a X6M Competition acabou de chegar, pô, que legal, velho, o facelift já está aí, pô, como eu falei, posso não ter um apreço do pessoal da BMW do Brasil, mas os caras são bons, sabe, pelo menos estão trazendo, né, a Mercedes nem consegue, está perdida em uma outra galáxia, né, e a, nossa, então, putz, cara, aí eu falo, quando vai vir a SL, eu nem pergunto mais o pessoal da Mercedes, nem devo, nem, o pessoal deve ter me bloqueado já no Instagram, e no Facebook, amigos que trabalham lá, eu nem pergunto mais com eles, porque eu acho que eu fico com dó de perguntar, tem dois amigos que trabalham lá, vão nem perguntar, que eles vão, a última vez que eu encontrei, um deles deu risada, quando eu perguntei de alguns carros, eu falei, por que você está rindo? eu falei, cara, isso aí não existe chance de vir tão cedo, eu falei, nossa senhora, aí eles trazem as elétricas EQA e EQB, que custa mais de meio milhão, minha, nossa senhora, mas, então, vamos lá, os motores, então, da MG GT aqui, inicialmente os 5.5 e o 63, os dois são mesmo, V8 4.0 Twin Turbo, né, a questão que os 5.5 são 476 cavalos, e mais ou menos, 71,5 de torque, mais ou menos, né, e a potência da primeira geração da MG GT, que eu falei da Roadster, né, pelo menos, era 104 segundos, né, e você tem a 63, as duas são 4Matic Plus, né, então você pode desligar o diferencial, se ação de tração traseira, e o 8.4.0 Twin Turbo também, né, o Hot V, que eles chamam, 585 cavalos, a mesma potência da MG GTR, e o da G63 também, né, a minha potência da G63, não pode esquecer disso, 800, 81,5 quilos de torque, né, eu falava 800 Nm, né, mas acaba sendo a mesma coisa, era 103.3, e é isso aí, então, dos carros, qual deles, eu achei esse carro visualmente, até mais bonito que a SL, eu gostei da SL, o pessoal tava reclamando a traseira da SL9, na MG GT, o pessoal gostou mais, eu, eu queria muito ver o comparativo das duas, tá, uma SL 63, da nova, e a MG GT 63 da nova, pra ver como é que é, rolar, provavelmente, a MG GT vai ser melhor, né, eu gostei, cara, dos dois carros, uma perda que a Mercedes aqui, não sei o que vai acontecer, né, futuramente a versão 43, então, e provavelmente a minha 3 SE Performance, certo, então, é isso aí, se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei, inscreva-se no canal, tem mais uns carros chegando aí, né, tem a Lamborghini, da Lanzador, que é o conceito, né, conceito da Urus, elétrica, o que mais? tem algumas coisas legais aí, tem a Roussóis lançando o One-Off aí também, mas, é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo, NB Cast, é o momento, um abraço a todos, até o próximo, valeu.